Oferecimento Secretaria do Turismo Esporte e Lazer Governo do Estado do Rio Grande do Sul Coragem para Fazer Está desculpado, Gui, não é avaliação, classificação Agora, semifinal do campeonato contra o Novo Hamburgo Sinceramente, muito orgulhoso Muito feliz, eu acho que o Inter fez um grande jogo Juventude também Foi um jogo, um lindo espetáculo E graças a Deus deu tudo certo Agora o trio aqui, Pato, dá licença, vem cá Chega aí, na TV Inter aqui, se cumprimentando Pato, Pato Conhecendo, Pato Vamos entrar, vamos entrar aqui dentro, com licença Chumbinho liberou a entrada, nós vamos entrando aqui pra dentro Como fazer essa conversa, ela é exclusiva Para o torcedor colorado Muito bem, sensacional Com os argentinos, se encontrando agora aqui Exclusivo pra TV Inter Cholo Cholo Primeira vez que se encontram agora, Pato Já se conheciam antes Fala português, tudo, fala pra ele Fala português, Pato Não, não, obrigado, obrigado O Alessandro O Pato contava pra nós na coletiva Que lá na Espanha Lá na Espanha ele te fez um gol, é isso? Como é que foi? Na Argentina também Tá aí o clima Da Alessandro, como é que tá a recuperação? Agora é mais desse amigo argentino aqui no Inter É mais um, acho que o importante é que temos mais um jogador para o time, importante Por a experiência Por a experiência que tem ele Os títulos que ganhou na carreira E E E bom É melhor para o time, né? O time tá se arrumando A gente tem que Que Fazer um bom trabalho aqui no No começo do ano Para Para o ano todo Fazer Uma boa campanha E esse osso aí Como é que tá? O osso tá aí Tá aí Tá melhor Aí comecei a A puxar um pouquinho mais o treino aí essa semana Para Ah, já tô ficando maluco aí em casa, cara Já quero começar a jogar A gente viu ali no treino Não aguentou O professor liberou para o chute E tu foi junto, né? Fui, cara Eu fazia 15 dias que não chutamos a bola Mas aí tenho também que Que assegurar um pouquinho Ter cuidado aí com E não tomar Cuidado com o choque E não tomar Uma bola aí É Mas tranquilo Aí tentando Me acondicionar fisicamente Para voltar o antes possível Valeu, querido Boa recuperação pra ti Valeu, Dalia Tá aí, Aleco Mendes Fizemos então com exclusividade Um encontro de Pato Abondanzieri Da Alessandro A gringada do Internacional Com o Guia Azul Tá aí? Sensacional, Juliano Grande cobertura Com exclusividade para os colorados Que nos assistem Do mundo inteiro Os três argentinos juntos Agora o Pato Abondanzieri Que se junta a essa dupla Hilária Sensacional Parceiros aqui da TV Inter Sempre bem humorados Guia Azul e da Alessandro Agora também o Pato Como ele quer ser chamado Ele que já anunciou Roberto Carlos Abondanzieri Que quer ser chamado de Pato Como é o seu apelido Facilita pra todos Facilita para os narradores Para os capistas Os jornais Colocar apenas Pato Nas manchetes Que quer ser chamado de Pato Olá, olá 身風